Criciúma, querido, João Invisli, Morro da Pumaça, primeiro aqui, Morro Grande, quem veio, Cocal do Sul, quem vem junto, bem-vindos, Laguna, bem-vindo, hoje pode ter a grande pessoa aqui na matriz, Laura Miller, vem 350 a sua vida na sexta-feira aqui, quem mais? Laguna, Florianópolis, Santo Amado, Deus mais? Cianópolis, é longe pra caramba, Palo Alto, de onde? Cianópolis, então eu estive aqui, Cianópolis, é isso, Laguna, isso, o farol aqui, né? Deus mais? Estária, Palhota, Braço do Norte, Terra Santa, bem-vindos. Amém. Amém.